Casos que vêm acontecendo no Maranhão e agora você que está em casa, principalmente aqui na região de Santa Inês, vai ficar sabendo sobre golpes que estão sendo aplicados por uma quadrilha especializada em emitir algumas notas. E hoje eu estou aqui na 9ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, daqui da cidade de Santa Inês, para conversar com o Tenente Felipe Costa, que é o subcomandante da 9ª Companhia. Fala para a gente sobre essas cobranças indevidas que essa quadrilha vem armando há algum tempo aqui no estado do Maranhão. A gente ficou sabendo desse golpe, através do comandante do Corpo de Bombeiros de Imperatriz, do 3º Batalhão. Ele justamente colocou esse caso porque o empresário veio buscar para ele justamente sobre um e-mail de uma possível cobrança do Corpo de Bombeiros. E aí ele pediu para que o empresário enviasse esse e-mail para ele e para justamente a ver a situação. E aí ele detectou justamente o golpe. Por que consiste em golpe? Porque o Corpo de Bombeiros a gente não emite nenhum tipo de taxa através de e-mail. Se a pessoa quiser vir pagar a taxa, ela tem que vir no próprio Corpo de Bombeiros para retirar essa taxa. Outra coisa que a gente estava vendo também é que ele utiliza uma lei que é de Minas Gerais, do sistema de tributos de Minas Gerais. E ele coloca uma outra lei que altera justamente essa lei de Minas Gerais. Dentro desse golpe a gente pode ver também que ele utiliza de artifícios que são técnicos demais, como carga de incêndio, risco de incêndio. Que a pessoa que sofre desse golpe não vai saber justamente definir aqueles parâmetros. Aí ele coloca uns parâmetros de carga de incêndio que a pessoa que não tem conhecimento não vai saber dessa situação. E outra coisa, ele já coloca o valor da possível taxa, já é estipulado o valor da possível taxa e coloca um boleto, como se fosse no nome do Corpo de Bombeiros. Lembrando que o Corpo de Bombeiros não emite boleto, a gente emite uma taxa da área. A gente emite uma taxa da área. E lá é colocado um boleto no Banco Bradesco. Foi visto isso daí. Agora, Tenente, observa-se que é uma quadrilha que já tem conhecimento do que eles estão fazendo. Então, é importante saber que o empresário que esteja assistindo a essa matéria, aqui que nós estamos para 17 cidades aqui no Vale do Pindaré, se ele já recebeu algo desse tipo, dessa natureza, é bom procurar polícia? Sim, é bom procurar polícia. O primeiro procedimento é procurar polícia e procurar justamente a gente do Corpo de Bombeiros para saber realmente se existe essa taxa ou não. E não pagar essa taxa. Então, se foi enviada alguma taxa via e-mail sendo creditado ao Corpo de Bombeiros, não pagar essa taxa, procurar a polícia e procurar a gente também para tomar as providências. Então, pessoal, fica aqui o posicionamento do comandante, subcomando, aqui da 9ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, aqui da cidade de Santa Inês. Se você já se sentiu lesado por algum caso semelhante a esse, procure o Corpo de Bombeiros, posteriormente procure a polícia. Nós, Gabriel Fernandes do programa Show do Bronca, estamos aqui sempre apurando todas as denúncias.